Você assumiu os vocais da banda Eve em 1999, confere. Confere. Eu era uma atriz da Faculdade de Teatro de Salvador, além de ser uma cantora já de várias bandas, como eu te disse. Na noite, assim, em Salvador. Bandas grandes, assim, eu já cantava. Quais, por exemplo? A minha primeira banda grande, eu tinha 15 anos, já era uma banda de empresários importantes dentro da Bahia, que se chamava Ojo Obá. Eram 40 caras tocando percussão. Era tipo um cover do Lodum. Então, quando eu fui convidada para a banda Eva, uma super responsabilidade, nossa grande Ivete, já num momento incrível da banda Eva, fonográfico, inclusive, um marco na indústria fonográfica, o que vivemos naquele momento na Chai Music. Eu me distanciei um pouco do que aquilo, de fato, representava em termos de indústria. Eu acho que eu só, de fato, compreendi isso quando eu já estava lá. Quando eu já estava lá. E o que foi maravilhoso, porque essa minha pequena ingenuidade me deu essa coragem. Como uma filha pequena, né? Eu tive filho com 17 anos, então... E, além de tudo, mãe. Mãe. Junto a isso, uma mudança de vida absurda diante do sucesso, diante da distância da minha filha. Foram muitos vetores, assim, que foi, de fato, uma experiência que me deu muita maturidade, até para tudo que veio depois na minha vida. Olha aí os BenTVs do Canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.